Dinheiro, saber lidar com o dinheiro é um dos conhecimentos mais importantes que podemos adquirir. Muitas pessoas acreditam que não ganham o suficiente para ter uma vida tranquila e poder alcançar, chegar aos seus objetivos. Mas o problema está menos no valor da renda e mais na forma como nós gastamos ou investimos o nosso dinheiro. Por isso hoje a gente vai conversar sobre os quatro usos do dinheiro e para isso eu recebo o André que é consultor de finanças pessoais e está aqui para dar orientação, para puxar a orelha da gente. Boa tarde André, tudo bem? Boa tarde Flávio, tudo bem. Eu achava que dinheiro era só usar e gastar, agora descobri hoje que tem quatro usos. Explica para a gente. É um pouquinho mais complexo do que a gente imagina. Então, o ideal quando a gente fala sobre a boa gestão, o bom uso do dinheiro é que a gente divida ele em quatro grupos principais que é o gastar hoje, isso falando especificamente do gasto. A gente tem a receita, mas é importante que a gente separe o nosso dinheiro em gastar hoje, gastar amanhã, o não gastar e o doar. Então, esses quatro grupos, eles de uma maneira bem ampla, bem geral, podem ser a linha mestra onde a gente segue as escolhas, onde a gente prioriza os gastos e da forma que a gente conduz a nossa vida financeira. Explica individualmente um pouquinho. Perfeito. O gastar hoje são os nossos gastos que a gente tem com o dia a dia. Então, a manutenção da nossa vida no cotidiano, no agora. Aquele cafezinho extra está no gastar hoje. Gastar hoje, sim. O cafezinho extra, a saída, a lanchonete, a balada, tudo isso. A roupa da promoção. Exato, aqueles gastos que, se eles não são bem balanceados, eles comprometem os outros. Porque daí o gastar amanhã é aquilo que eu planejo para daqui para frente, gastos que eu não necessariamente preciso fazer agora, que são os gastos por impulso, que a gente acaba atropelando a prioridade, mas que eu posso organizar de uma certa maneira. O não gastar tem a ver com o nosso projeto futuro, com a nossa aposentadoria, com a faculdade dos filhos, enfim, com os projetos mais de longo prazo. E o doar é a nossa contribuição, a forma como a gente devolve parte do nosso sucesso, dos nossos ganhos para a comunidade, para a sociedade que a gente vive. Porque enriquecer é um processo social. Então, se eu enriqueço, eu tenho melhores resultados, eu posso contratar melhor as pessoas, pagar melhor, e a riqueza vai se espalhando de maneira positiva onde eu vivo. Então, é importante isso. Como que faz para ter um equilíbrio entre todos esses pontos que você apresentou para a gente? O mais importante de tudo é definir quais são as prioridades para a minha vida e estabelecer em cada uma dessas divisões pontos que precisam ser seguidos. Projetos, melhor dizendo, que precisam ser seguidos. Então, assim, e que caibam no meu orçamento. Então, eu não posso, em troca do hoje, por exemplo, abrir mão da minha aposentadoria, abrir mão do meu futuro. Então, às vezes, eu acabo fazendo isso porque eu não tenho essa percepção de longo prazo, esse horizonte muito amplo de tempo, ele parece um pouco abstrato na minha vida. Mas, uma hora vai chegar. Em algum momento, eu vou precisar usar esse dinheiro lá no futuro. E se eu não me preparar para agora, lá na frente eu não vou conseguir recuperar o tempo perdido. Então, eu vejo muitas pessoas se preocuparem com a aposentadoria, faltando dois, três anos para se aposentar. E aí, não tem muito o que fazer. Então, eu preciso manter a disciplina, entender que é importante, definir quais são as prioridades para daí seguir em frente. Essa questão da aposentadoria, você acha que a pessoa deve começar a pensar nisso com quantos anos, por exemplo, André? O mais cedo possível. Se a pessoa tiver consciência e condições de se organizar já para um projeto de aposentadoria, a partir do momento que ela começa a trabalhar, é o ideal. Mas é importante que a pessoa pense nisso. Porque, às vezes, a gente vê muitos casos de pais se preocupando com a aposentadoria dos filhos e não dão bola para a própria aposentadoria. Isso é um erro, isso é uma inversão aí de prioridades. As pessoas estão pensando muito mais no futuro dos filhos do que neles próprios. Então, é importante a gente começar o quanto antes, mas a gente saber se a nossa situação do agora e do amanhã, ela também está equilibrada. Eu gosto que você sempre dê a dica para a pessoa que quer começar a economizar. A primeira coisa que ela precisa fazer é avaliar se a situação financeira atual dela está em equilíbrio. Ela precisa identificar se a receita dela comporta todos os gastos que ela tem e aí a gente não exclui nada. Então, desde os gastos do hoje, os gastos do dia a dia, da manutenção, gastos com prazer, gastos com futuro, sem que ela precise usar dinheiro de terceiros, ou pegar dinheiro emprestado, usar cheque especial, cartão, etc. A partir do momento que ela identificou isso, se isso está em desequilíbrio, ela tem que olhar onde ela está gastando mais, porque tudo é uma questão de manter o padrão de vida, equilíbrio. Dinheiro do marido é dinheiro de terceiro? Ou dinheiro do marido pode ser considerado dinheiro nosso? É considerado dinheiro nosso, mas também o nosso é considerado do marido também. Não pode só dizer vem a voz ao meu reino e não o contrário. Tem que dividir. André, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que é sempre importante a gente explicar para o nosso público esse equilíbrio. Eu estava brincando ali que é puxão de orelha, mas é a orientação mesmo, porque a gente sempre comenta aqui que quem tem dívidas tira o sono, tira a paz, tira o sorriso, tira a alegria da pessoa. Por isso que é importante ter equilíbrio. Perde o propósito, perde o sentido, porque a pessoa fica única e exclusivamente focada em resolver o problema das dívidas e todo o resto fica secundário. E aí você vai abrindo mão do que é principal na sua vida, que é a família, que são as relações, que é aproveitar a vida de uma maneira saudável. E nada de viver como se hoje fosse o último dia, né? Não, isso não funciona com dinheiro, só dá problema. Nem na alimentação funciona. Nem na alimentação. Isso na verdade não funciona. Exatamente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.